Olá meus amores, tudo bom com vocês? Se vocês estiverem escutando algum barulho falatório e tanto de ventilador peço desculpa, mas é porque tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, vocês não tem ideia e eu tomei a diferente hoje coloquei uma maquiagem bem forte porque algumas meninas me cobram pra me fazer uma maquiagem mais pesada nos meus vídeos porque eu faço uma maquiagem muito tipo, nem tá maquiada, sabe? aí hoje eu acordei assim inspirada e falei, vou gravar uma maquiagem bem bonita, tá? e eu espero que vocês gostem desse meu essa minha maquiagem pra vocês, tá bom? e gente, já tem um vídeo aqui no canal de o que tem na minha bolsa só que eu resolvi fazer o que tem na minha bolsa de trabalho, tá bom? a bolsa é diferente, mas é o mesmo estilo da outra, que é assim, de lado de franja é gente, eu sou apaixonada, eu sou fissurada por franjas, então eu simplesmente, tudo que tem franja eu quero, sabe? e ela é assim, ó, preta e aqui embaixo ainda continua um pouco de franja e ela é linda, ela é toda de veludo aí aqui atrás tem um zíper, ó que vamos ver o que tem aqui eu nem sei, gente ah, tá tem coisas de mulé, né, aqui e algumas moedas eu não mexi, gente, porque eu queria deixar bem do jeito que eu uso mesmo, tá? e aqui em cima tem um zíper e vamos ver o que tem dentro dela então, meninas eu levo primeiro tem que ter carteira, né? porque sem carteira tu não sai do lugar e essa carteira aqui foi a minha irmã que me deu eu não gosto daquelas carteiras muito grandes porque eu não sei porquê e aí eu ela me deu essa que ela é bem pequenininha, olha bem pequenininha mesmo ela é muito linda ela é de oncinha aí tem esse fecho aqui e aqui é zíper e o modelo dela, gente é como se ela fosse de oncinha com pelo, sabe? só que ela não tem pelo nenhum tá? e aí eu levo sempre ela comigo agora também tem uma xuxinha que às vezes me dá louco que quero prender o cabelo e não tem nada e aí eu não tiro da bolsa essa xuxinha aqui onde eu moro na região onde eu moro fala xuxinha em outros lugares eu sei que falam diferente, tá? tem simplesmente meu óculos que, gente, eu sou apaixonada por esse óculos ele é simplesmente maravilhoso que é esse aqui vocês estão vendo tudo, né? ele é o Erika modelo Erika Velvet e eu sou apaixonada por ele porque ele é muito lindo e aí eu não tiro ele dentro da bolsa porque ele tá só eu vou só colocar ele na cara né? e ele é de veludinho, tá, gente? ele é muito maravilhoso eu comprei ele faz pouco tempo e eu já coloquei ele dentro da bolsa porque quando fizer um som bem brabo já é só colocar ele porque na bolsa já tá, sabe? tá o meu celular também, né? meu celular já fiz um vídeo aqui no canal mostrando ele ó ele tá até sem capinha porque eu ainda não comprei capinha pra ele tem também um perfume que já tá acabando ele é miniatura, tá vendo, gente? ele não é miniatura ele é assim mesmo só que ele é bem pequeno, ó aí eu deixo ele dentro da bolsa também que ele é da Jiquiti é o Bem Me Quer com magia e ele é muito barato e o cheiro dele é tão assim, sabe? tão gostoso hum, poderia ficar aqui horas e mais horas cheirando ele é, e aqui eu deixo dentro dessa bolsa ela é pequena mas ela é grande, sabe? ela cabe bastante coisa eu deixo essa necessaire aqui, ó que já é bem grandinha mas ela cabe dentro da bolsa e o que que eu levo dentro da necessaire tem, gente essa minha escova aqui que ela é miniatura também, ó eu já tenho ela há muito tempo tipo, muito tempo mesmo eu não tô olhando pra câmera eu tô olhando pro espelho perdão, gente ela é miniatura, ó e ela é muito velhinha mas quando me dá louca que eu quero prender o cabelo eu já tenho uma escovinha então eu deixo ela sempre aqui dentro da necessaire e eu deixo também sempre um olhinho de cabelo, ó que meu cabelo, ele é fino então ele embaraça muito e esse óleo aqui da Nelly Gold é muito bom ele deixa o cabelo bem mais maleado e desembaraça muito bem o cabelo ele é o extra brilho de silicone ele tem filtro UV e antifriz tá? ele é assim ele é muito bom eu indico muito pra vocês que tem cabelo fino sabe que embola à toa tem também uma esponjinha que eu amo aplicar pó compacto com a esponjinha eu adoro, gente a minha cor é bege médio que ele já tá até acabando tá me deixando já meu rímel da vida, né tipo, pra vida mesmo e uma... esse aqui, gente vocês já viram um tanto que é o quinteto de sombras da Fenza olha, ele é assim aqui no canal já tem vários 1500 vídeos metade dos vídeos já apareceu isso aqui sério e quando acabar eu vou chorar ele caiu agora eu quase morri do coração penso na pessoa que quase infartou vendo tipo a tua paleta preferida cair no chão é, quase infartei mas não infartei não é porque, gente eu acho isso aqui tão bom que tudo que tu tu quer fazer com ele sabe, uma sombra pra noite marronzinho sombra pro dia tem nude tem branquinho é maravilhoso eu paguei super barato na verdade foi a minha irmã que me deu milagre e tem o Baby Lips da Maybelline, né porque hidratar os lábios ainda deixa uma corzinha e o pincel que aí eu gosto já de deixar ele porque ele tem dois lados um de aplicar sombra e o outro de esfumar eu já deixo ele porque ele é bem mais fácil né, tudo bem basiquinho e é isso, gente que tem na minha bolsa uma coisa que não tá na minha bolsa mas sempre fica é uma lixa e não tá não sei por que não tá uma lixa aqui dentro da minha bolsa mas não tá e é isso, meus amores eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tô um pouco animado assim nesse vídeo espero que vocês não estrem não esqueçam de clicar em gostei se inscrever no canal se você não é inscrito um beijo e até o próximo tchau